Caminhando e cantando e seguindo a canção E eu cansei de chegar na minha banca, abrir a banca ou chegar pra abrir já tá Um ou dois chegam lá esperando pra poder aprender É, depois recolhi mesmo, chegar e aprendi Somos todos iguais, braços dados ou não Sou casado há 51 anos O nome da minha esposa é Anadir Souza de Oliveira Tenho cinco filhos adultos, tenho cinco netos Nasci em Campina Verde, Minas Gerais E vim para Dourados aos 18 anos, em 1958 Nas escolas, nas... Eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar na construção civil em obras E eu, ao terminar a obra do senhor Demócias Palherac Que era um distribuidor de revista e tinha uma banca, tinha uma livraria aqui em Dourados Então ele resolveu, um dia falou pra mim se eu queria mexer com revista Ainda falei pra ele, mas aí eu mexer com revista? Não, vamos pra uma banca aí, você vai experimentar e trabalhar Então eu comecei e tô até hoje Campos É uma banquinha de madeira Que eu coloquei no canteiro central, em frente do antigo bar do Chese A partir daí, quando foi em 1967 É que eles foram mexer no asfalto da avenida Aí, eu mudei pra calçada Na calçada tinha o senhor Ouro Branco Depois tinha a Casa Camponesa Depois tinha a farmácia Uma farmácia, a Farma Nova Então eu coloquei na banca ali, entra a farmácia Casa Camponesa E fiquei ali até 1971 Quando eles foram desmanchar, eu cheguei onde eu estou ali Construções Não foi eu que coloquei esse nome Ela não tinha nome Em 1968, inaugurou em Campo Grande um jornal chamado Diário da Serra E o pessoal do Diário da Serra veio aqui, Dourados E falou para mim, olha Nós estamos lançando um jornal em Campo Grande Esse é o nome, Diário da Serra Esse é o jornal dos Diários Associados E coisa e tal Nós usamos madeira para vender aqui E vou mandar uma praquinha de propaganda Para o senhor pregar aí Só uns 4, 5 dias, chegou com a praquinha lá Banca do Jaime Aqui, Diário da Serra Pronto Parafusou lá E ficou a Banca do Jaime Bom, a gente viu a cidade Crescer, a população aumentar A cidade se desenvolver Porque quando foi a minha primeira banca ali Não tinha asfalto Não tinha luz Não tinha água encranada A avenida era só a terra Areia Barra Ali não barra Quando choveu era um lamassal danado Até porque eu já estou vendendo Minha lista ali Praticamente para a terceira geração Algo mais Não sei Muitas pessoas ali Que era criança Quando eu comecei Eu já era avô Por exemplo, eu sou do tempo De que foi lançada a Veja A Veja eu vendi o primeiro número dela Várias 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 Eu vendi o lançamento Delas Veja a época Isto é O Pasquim, o jornal Opinião É o que Fazia um certo enfrentamento Contra a ditadura Então quando você publicava alguma coisa Que os ditadores não gostavam Aí eles iam para cima E eu cansei de chegar na minha banca Ou chegar para abrir Um ou dois cheiros lá esperando para poder aprender Aprender o jornal Aprender a revista Realidade Que saiu, que era uma publicação Antes da Veja É, depois recolhia mesmo Chegava e prendia Era um crime Era um crime de repreensão Era um crime de falta de liberdade Faz o que o governo achava que todo mundo estava Estava discutindo para derrubar o governo Era aquela coisa de louco, né E o outro é o prazer que eu tenho de ver a cidade Como eu digo, eu sou um doradense É uma cidade, então ver isso hoje É o que eu vi ontem Eu fico parado, às vezes, na minha banca Olhando assim, e penso em viagem Como isso aqui mudou, né Faz a hora Que a gente pode ser feliz com as pequenas coisas Não adianta você querer ser aquele que a gente não pode ser, né Não espera acontecer Vem, vamos embora Que a gente pode ser feliz com as pequenas coisas